Olá pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí pessoal Fazendo um vídeo rapidinho Para mostrar para vocês como é que está ficando o lago A parte de alvenaria Está toda pronta Tudo de bloco 015, tudo cheio de concreto Ficaram irregular assim porque Eu assentei os blocos Acompanhando o relevo Quer dizer, acompanhando o barranco Ficou todo estruturado Aqui está vendo tem a coluna Tem os tubulão Ali A cada duas carreiras A cada duas carreiras Por exemplo, nessa junta aqui de fora a fora Passei uma barra de ferro 4.2 A cada duas carreiras Aqui já Essa parte aqui Já está rebocada, já lavou rebocando tudo Está vendo pessoal? E aqui Nesse trecho que vocês estão vendo aqui Mostrando para vocês aqui Aqui tem esses ferros aqui Isso aqui vai ser a amarração da parede Que eu vou fazer o sistema de filtragem aqui Fazer o sistema de filtragem aqui Aqui Vai ter outra parede Aqui Outra Aqui Essa parte daqui E a divisória vai ser Não sei se está dando para vocês verem Aqui vai ser a divisória aqui Aqui Que é assim Aqui vai ser o samp Aqui Outra parede Aqui E aqui no meio Também vou pôr uma amarração Aqui assim No meio Aqui Aqui vai ser os decantadores Vai ser um decantador aqui Outro decantador aqui O primeiro decantador aqui O segundo aqui Daqui Vai para o samp Eu vou mostrar para vocês Quando eu for fazer as ligações Aí pessoal Está vendo? Estou rebocando Está ficando bacana demais Já já eu finalizo o reboco Outra coisa interessante Uma ideia que eu tive Vou mostrar para vocês É Uma canaleta que eu fiz ali Vai servir assim Como filtro Né? E uma cama de cultivo Está vendo pessoal? Ela percorre quase A metade do lago Aqui eu vou ter O sinfão bel Simfão bel E aqui O restante da água Né? Que sobrar Que por exemplo Sobrar Que eu vou pôr uma bomba Bem potente aqui Está vendo a canaleta pessoal? Essa canaleta Ela vai ser dividida Né? Não pensei em De quanto em quanto não Porque na canaleta Vai ter As plantas Né? Está boa Taioba E vai ter algumas mídias Filtrantes Né? Vai ser areia Cascalho E pedra Né? Aqui assim Aqui assim Eu vou fazer Esse monte de terra Aqui olha Vou afastar aqui um pouquinho Esse monte de terra Aqui olha Eu vou utilizá-lo Vou fazer uma cascata Nele Do jeito que Do jeito que A água É bombeada Ali do Samp Vem por aqui Entra na cascata Escorre aqui Cai na canaleta Vou fazer uma coisa Bacaninha aqui Minha ideia é essa É pessoal Então a medida que Que for desenrolando A construção do meu lago Eu vou mostrando para vocês A reforma do meu lago É isso aí pessoal Fique com Deus Deus abençoe a todos Em gostar aí Se inscreva no canal Deixe seu like E o like aí Ajuda muito bem Ajuda muito o canal a crescer Comentem também Deus abençoe a todos Fiquem em paz